11 horas e 58 minutos, solta essa sirene ricardinha, eu vou pedir pro Gesiel colocar as imagens, uma imagem que deixou todo mundo assustado. Você já imaginou, já imagina, aí o Gesiel fala, pô vou ficar doido nesse jeito, você já imaginou essa cena, pode soltar aqui na 2, põe na 2 aqui, olha essa cena, um policial militar assaltando pessoas dentro de um cartório? Já imaginou isso? Pois é, é uma imagem surreal, ainda bem que não se tratava de um policial militar, olha só o que a gente vai trazer agora pra você na tela do programa da comunidade, a polícia apresentou hoje esse homem, o Igor, ele é acusado de cometer esse assalto e pra isso ele se vestiu de mocinho, mas de mocinho ele não tinha nada, ele era bandido. E a gente vai trazer agora as informações na tela do programa da comunidade com o Gesélio Paiva. Gesélio, é com você. Igor Fernando Ribeiro, de 24 anos, é o homem que aparece nestas imagens vestido de policial militar e realizando um assalto no cartório do primeiro ofício de imóveis. O crime foi em maio deste ano. O suspeito, além da farda da polícia militar, estava com uma pistola PT-40, que é usada pelas polícias civil e militar. Ele foi preso na última sexta-feira justamente pela PM, mas envolvido em outros crimes, assaltos a uma loja de eletroeletrônicos aqui da capital. Quem vai falar melhor sobre a prisão dele e o envolvimento dele no assalto ao cartório é o delegado Adriano Félix, que é o titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Então, ele foi reconhecido como o autor do assalto ao cartório em maio deste ano. Perfeitamente. Logo após o crime realizado no final de maio, nós conseguimos solicitar as filmagens do próprio cartório e, a partir daí, conseguimos identificar esse suspeito. Após a identificação, solicitamos o mandato de prisão, mas na sexta-feira, pelo brilhante trabalho da equipe da Segunda SICOM, conseguiram prender esse indivíduo de alta periculosidade logo após uma tentativa de um roubo na empresa TVLAR, no bairro do Canos. Agora, delegado, ele é policial militar ou como ele conseguiu essa farda e também a arma? Não, não. Ao questionarmos aqui a maneira com que ele portava a arma, a maneira com que ele se dirigiu até o segurança e roubou o cartório, ele disse que apreendeu tudo na internet, que ele tem uma paixão imensa por arma, inclusive, e que aprendeu todo esse caminho, esse trajetório, a maneira de portar a arma pelo YouTube. Agora, o que chama a atenção é com relação ao roubo do cartório. Foi ele que planejou? Como é que foi? Esse roubo do cartório foi premeditado e planejado dentro do presídio por um indivíduo conhecido por Celane, inclusive preso pela equipe da DRF. No meio de junho do ano passado, lá logo após o roubo no Golf Resort. Esse indivíduo, ele tinha informação que no cartório havia R$ 100 mil em dinheiro e a partir daí entrou em contato com o Peu, vulgo Francisco, que ainda encontra esse foragido e o Igor, preso pela equipe da Segunda SICOM. O foragido é o Francisco Aldenir Darcivo, que aparece nas imagens e o senhor estava comentando que a especializada, que é a delegacia DFD, está oferecendo uma recompensa para quem passar qualquer informação. Quais são os contatos, delegado, que a população pode entrar em contato com a DFD? É só verificar aí na imagem o disco de denúncia da própria DRF e caso realmente tenha um paradeiro, quem entre em contato que será recompensado. Muito obrigado, delegado Adriano Félix. Então aí está mais um crime aí que terminou na prisão dos suspeitos envolvidos em diversos assaltos aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha só. Olha só. Quando a gente viu realmente essas imagens, a gente viu que tinha um outro de camisa branca, que é o que está foragido junto com o Igor. Está aqui o Igor. O Igor, em vez de acessar a internet para saber a história do mundo, para saber contar, para saber gramática, as normas de português, ele acessa a internet para virar bandido, minha gente. Para cometer crime. E olha a informação extremamente importante. Atenção à Secretaria de Administração Penitenciária. Infelizmente, a gente precisa dizer isso. Sabe quem arquitetou tudo? Não foi o Igor, porque o Igor não tem inteligência para isso. O Igor só aprende a mirar a arma. Ele não tem inteligência para aprender a estudar e ser alguém na vida, né? Foi um cabra que está preso de dentro da penitenciária. E que, inclusive, foi preso porque foi um dos homens que tentou assaltar, que assaltou o Amazon Golf Resort no ano passado. Olha só a informação que o delegado Adriano Félix, traz para a gente nessa entrevista aí com o Juscelio Paiva. O cabra está dentro da penitenciária, está preso por um outro crime e já está comandando o crime do lado de fora. E esse aqui, ó, o besta foi pego para pátio para cometer o crime e agora está preso e os dois vão confabular lá dentro agora, né? Tira a sobrancelha, né? Eu estava aqui comentando que o Ivan Nascimento gosta de tirar a sobrancelha. A sobrancelha dele é mais desenhada do que a minha, mais bonita do que a minha. O cara vai roubar, vai pegar o dinheiro dos outros para ficar aí galã, bonitão, né? Podia ficar galã, bonitão, estudando, trabalhando, né? Fazendo alguma coisa honesta na vida, mas prefere roubar. Põe a foto do procurado aqui, por favor, José, ó, a foto do procurado. Também estava lá dentro do cartório tentando roubar os supostos 100 mil reais que o tal do homem que estava lá dentro, né? Estava dizendo para eles aqui fora que tinha dentro do cartório. Como é que consegue essa informação? É que a gente não sabe. Está aqui, ó, Francisco Aldenia da Silva Filho, vulgo P, eu enche a tela, por favor, obrigada, Josiel. Você vai ligar para o 181, se você souber o paradeiro dele. A gente não sabe as informações, o telefone da delegacia, porque o delegado disse que estava na imagem, a gente acabou não pegando essa imagem, não tem essa imagem, aliás. E aí a gente, mas a gente tem o número 181, que é o Disque Denúncia Geral. Disque Denúncia Geral, você diz onde é que está esse cabra safado que está foragido e estava roubando o cartório. Tentou roubar o cartório. Nem me lembro, diretor, se eles levaram alguma coisa de dentro do cartório. Levaram 3 mil reais, disseram que tinha 100. Acha que 100 mil reais resolve o problema da vida. Não resolve. Não resolve nada. Aí pegou 3 mil reais. Não dá nem para pagar a visita do advogado para tentar tirar da cadeia, né? Sinto muito. Não dá nem para ter advogado que cobra isso, né? 500 reais, cobra 400 reais para ir lá e tal. Mas o advogado que tira da cadeia e tal, não dá nem para pagar. 3 mil não dá para pagar o processo criminal. Para o advogado defender vocês. Vai ficar preso, né? Vai esperar aí correr os prazos e tal para poder sair da cadeia. Porque vai sair, porque no Brasil não tem prisão perpétua. Agora, vai sair para cometer crime. Porque se está preso, está querendo cometer crime, infelizmente vai sair e vai continuar cometendo crime. Mas o que importa é que vá preso. Isso é que importa. Fica com a ficha suja, fica com a ficha criminal aí nas costas e a gente espera que um dia ele resolva limpar a ficha da costa dele, né? Que um dia esse cabra aqui, em vez de tentar fingir que é policial, que ele consiga estudar e consiga se informar. Porque esses são os nossos mais sinceros desejos. Porque enquanto tiver gente cometendo crime, o nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso estado vai ficar uma cidade violenta. Então a gente tem que torcer para esse pessoal sair da criminalidade, parar de cometer crime. Tem que torcer para esse pessoal virar a gente bem. É essa que tem que ser a nossa torcida. A gente não tem que torcer para ninguém morrer, não, porque a gente não tem esse tipo de coisa, esse tipo de natureza. Nós somos cidadãos de bem. Cidadãos de bem não desejam a morte de ninguém, não. Cidadãos de bem desejam o sucesso das pessoas. Porque aí as pessoas tendo sucesso não interfere na nossa vida. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações agora de gente que escolheu estudar, gente que escolheu ser professor, gente que escolheu uma vida correta, uma vida honesta, mas que não é por isso que deixam de ser vítimas, de serem vítimas da criminalidade. Segundo o Sindicato dos Docentes da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, pelo menos dois assaltos acontecem dentro da universidade todos os dias. E o medo acompanha não só os estudantes, mas também os professores. Olha só o que a gente está trazendo para você. Os professores estão morrendo de medo. E óbvio, tem que estar, porque dois assaltos por dia no ano, que tem 365 dias, com exceção deste que é de sexto, e tem 366, é muito assalto. É muito assalto, minha gente. Quase 800 assaltos no ano inteiro. Vamos lá, vamos acompanhar a reportagem, nós vamos ver o que é que a UFAM vai tomar providência, como que a UFAM vai tomar providência, para poder tentar diminuir esse número. Solta na tela para mim. Desde o início do ano, os assaltos aumentaram pela UFAM. E um dos motivos é a falta de policiamento. Várias pessoas já foram vítimas de roubo. Sim, sim. Ainda mais para quem estuda de noite, que é escuro, né? Tem certos blocos que fica um pouco deserto. Os próprios seguranças aqui, eles apagam as luzes. Eles entram pela porta mesmo, roubaram as armas de um segurança uns dias atrás. Então a gente está totalmente à merced de qualquer coisa. Segundo os universitários, os assaltantes usam facas na hora do roubo. O foco deles são nas mulheres. E eles estão em busca de notebooks, celulares e dinheiro. A gente se torna mais fácil, uma empresa mais fácil, entendeu? Para esses bandidos verem que a gente está sozinha e achar que a gente é frágil. Então a gente se torna muito fácil para eles. A falta de iluminação em algumas partes dos prédios e dos estacionamentos também colabora. É perigoso. Tipo, onde eu estudo é pior, porque o último bloco é a FES, que é a Faculdade de Estudos Sociais. E aí voltar à noite, 10 horas, é muito perigoso. Tanto que eu tenho uma amiga minha que ela tem que colocar para tarde por achar tão perigoso voltar à noite. No mês passado, vários estudantes da UFAM fizeram uma manifestação sobre o caso. O que eles querem é segurança e estudar sem preocupação. Minha gente, olha, é para acabar, né? Mas a bandidagem não é ética? Bandidagem não tem ética. A pessoa realiza um sonho. Quem nunca sonhou em passar em uma universidade federal? Quem nunca sonhou em colar grau em uma universidade federal? Como eu vi uma vez aí a colação de grau de alunos de odontologia da Universidade Federal do Amazonas, Ivan Nascimento estava lá, a grife da UFAM. Né, minha gente? Agora, um sonho que vira um pesadelo. Um sonho que vira um pesadelo. Como é que a gente vai dizer para alunos? Não levem o notebook de vocês para o campus. Como? Eles precisam fazer trabalho, precisam estudar com aquele notebook. Às vezes paguem 10 vezes, sei lá em quantas vezes, 12 vezes, 13 vezes, para vir um cabra sem vergonha safado que não quer saber de nada, não quer saber de estudar e roubar esses estudantes. Gente, olha só! A gente questionou da UFAM quais são as providências que estão sendo tomadas para poder resolver essa situação da segurança dentro do campus. E a UFAM disse que está intensificando a segurança no local, colocando mais patrulhamentos e vigilantes. E também está tentando resolver essa situação da iluminação, que é uma das reclamações e, claro, que facilita o roubo. Está instalando 122 câmeras, segundo a administração. E a universidade desembolsa pelo menos 9 milhões. É dinheiro! 9 milhões para o pagamento de empresas especializadas em vigilância. Olha só! E além desse valor, também está investido em tecnologia e meios, né? Formas, políticas de segurança para tentar evitar esses assaltos. 9 milhões! Agora, deixa eu dizer uma coisa. As câmeras de segurança não impedem, mas dificultam. Dificultam e o que é melhor? Sabe por que tem assalto, né? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 10 minutinhos. Sabe por que as pessoas cometem crime? Elas cometem crimes achando que não serão pegas. Ninguém vai para a rua assaltar achando que na próxima esquina vai estar o carro da polícia e vai prender essas pessoas. Ninguém assalta desse jeito. Ninguém assalta assim. A pessoa assalta achando que nunca vai ser presa. Mas aí tem uma surpresa, porque tem uma câmera lá. E essa câmera é interligada ao circuito de operações, que é o CIOPES. O CIOPES está lá vendo a ação e movimento na mesma hora, porque a OFAM vai ter que fazer isso. A OFAM vai ter que interligar a câmera, o circuito dela, junto ao CIOPES. Se não conseguir dar fim a todos os assaltos, pelo menos metade deles vai conseguir pegar quem é o assaltante. E que muitas vezes, infelizmente, também são alunos que acabam furtando uns dos outros, né? E aí acaba aí se metendo numa situação que a gente vê que tem muita gente que estuda, que está fazendo faculdade, mas que parece que corre no sangue, né? A criminalidade, infelizmente. E aí é que tem que se tomar essas providências. Eu acho que câmera de segurança é a decisão mais acertada nesse momento. Agora, 9 milhões é muito dinheiro, né, Ivan? Muito dinheiro, minha gente. Com segurança para ainda acontecer dois assaltos todos os dias? Minha gente, eu vou te dizer uma coisa, viu? Mas, enfim, a OFAM está tomando providências. São 12 horas e 11 minutos, eu gostei. Foi dessas moedinhas caindo aí. Toda vez que se fala em dinheiro, o Ricardinho solta essas moedas. Solta essas moedas aí, Ricardinho. E a faca era contigo também? Foi tu que soltou aquela faca ali? É o Highlander. É o Highlander, corta a cabeça, não puderam ficar vivendo eternamente, né? Tá bom aqui, cara? Tá bom? É, oxa, gato. O cara tem que sair lá da 2 para mandar coordenar aqui a tua câmera, gato Júnior. Isso é o frio. Gato Júnior hoje está com frio. Achei que ele estava assim, olha. Achei que ele estava todo assim, querendo a Neia, para dar uma aquecida. É porque eu não posso ver o que o Ivan falou que está engilhado em ti. Depois eu te conto. Olha, um beijo para a Neia. Um beijo para a Neia. O coração explode para a Neia, gato, que aguenta o ser humano. Vamos lá, gente. 12 horas e 12 minutinhos. Vamos falar de Avancar. Facilidade é o que o Avancar leva para o seu dia a dia. Os melhores estabelecimentos da cidade estão na rede credenciada Avancar para melhor atender você. Dá uma olhada aí nessa dica que eu tenho para você. Eu fui lá numa drogaria e usei o meu cartão Avancar. Roda aí. Você sabia que você pode comprar com o seu Avancar também em drogaria? Pois é. Com o Avancar são diversos estabelecimentos credenciados para facilitar a sua vida. Por isso, você que tem o Avancar, não perde tempo. Desbloqueia logo o seu cartão. Com o Avancar você tem 20% do seu salário antecipados todos os meses. E o melhor, você não paga juros. Eu vou pagar com o Avancar. Na hora de comprar, pague com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. E sabe onde você pode consultar todo esse maravilhoso número de estabelecimentos credenciados com o Avancar? No site www.avancar.com.br. Rápido e prático. O novo site do Avancar traz facilidades para você na hora de pesquisar o melhor lugar para comprar. E você ainda pode consultar o seu saldo, extrato e acompanhe as suas compras parceladas. Acesse www.avancar.com.br e veja como tudo funciona e como o Avancar é sempre mais fácil para você. Avancar, com ele, você só tem a ganhar. São 12 horas e 14 minutinhos. Você que está aí do outro lado, está pensando em comida, porque eu a essa altura do campeonato já estou pensando em comida. Minha gente, não tem para onde correr não. E comida da vó, se for comida de vó, é melhor ainda. Está aqui, minha gente, olha, gosto caseiro de vó. Esse é o nome, gosto caseiro de vó. Você que está aí do outro lado, ligando para a gente para participar do 3307-3951 e 3307-3952, está aqui o que você vai dizer. Quando eu ligar para você, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer gostinho caseiro de vó. Presta atenção, gostinho caseiro de vó. Esse é o nome. E o gostinho caseiro de vó também aceita delivery, viu? Você que está aí do outro lado, é só ligar 3347-4774. 3347-4774 e fazer o seu pedido da sua comidinha caseira. Gostinho caseiro de vó é o agora premiado de hoje. Liga para o 3307-3951 e 3307-3952. Não adianta querer participar pelo WhatsApp. Não adianta ligar para o 99153 ou mandar mensagem para o 99153-7959. O 99153-7959 é para as fotos, para a denúncia da comunidade, fotos como essa que você vai ver agora. A gente vai para o intervalo e você fica com as fotos que foram enviadas para o nosso WhatsApp. 99153-7959. A gente volta já, já. 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 A gente volta já, já.